Óticas, Genis, fazendo de tudo pra você ver o mundo com bons olhos, sabe por quê? Aqui você encontra produtos e promoções incríveis, né Camila? É isso mesmo, a promoção do mês é Vista Tecnologia, onde você compra lentes freeforms, armação e óculos de sol por R$ 10,79,90. Tá muito bom esse preço e tem mais aquela promoção que tá um sucesso, continua. Lentes em dobro, mas até quando, hein? Até o final do mês, corre que dá tempo. Então vem aqui na Independência. R$ 24,76. Telefone. R$ 3441,3763. Presta atenção em Vista Diniz.